Olá, meus amigos, muito bom dia. Que o Espírito do Altíssimo Deus, o Espírito Santo, venha iluminar o seu entendimento para que você saiba exatamente qual é a boa e agradável vontade dele para a sua vida. Isso se chama fé e fé com inteligência. Deus ilumina o nosso entendimento para que possamos compreender, discernir a vontade dele na nossa vida. Por exemplo, eu estava pensando, muitas pessoas, muitos cristãos, muitos fiéis, muitas pessoas de excelente índole e fé ficam, assim, completamente estarrecidas diante da pandemia. Tantas pessoas morrendo, tantas pessoas sofrendo, tantas pessoas querendo um pouquinho só de oxigênio. E é uma dor insuportável. Penso ser algo, assim, indescritível. Só quem está vivenciando esse problema sabe o que é. Porém, o que a pessoa fica em dúvida, ou melhor, eu não diria em dúvida, mas a pessoa fica, assim, sem saber, fica desbaratinada, digamos assim, confusa, confusa, às vezes até na fé, porque elas dizem, poxa, Jesus veio para trazer vida e vida com abundância. Quantas vezes eu já li isso? Quantas vezes eu já ouvi isso? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me leva para os pastos verdejantes. Aí você começa a lembrar das passagens bíblicas que falam só de coisas boas, que falam das promessas de Deus, que falam de coisas extraordinárias. Isso é ótimo, excelente, magnífico. Porém, quando vem a rebordosa, quando vem a tempestade, como nós temos vivido nesse mundo de pandemia, então, os cristãos ficam empolvorosos, às vezes ficam desesperados, às vezes caem em parafuso, às vezes abandonam até a fé. Essa é a realidade, porque estão vivenciando uma tempestade. Mas, eu quero dizer para vocês que quando a fé é inteligente, quer dizer, quando a fé tem consistência, quando a fé está apoiada na palavra de Deus, as pessoas fervorosas, as pessoas que têm fé, elas sabem que há os dias bons e os dias maus, há os dias de sol e há os dias de tempestades. Então, sempre tem isso na Terra. E todos, 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 indiscriminadamente sofrem com essa situação. Tanto os bons quanto os maus. O próprio Deus fala que ele fez o sol, o sol para todos, tanto para os bons quanto para os maus, tanto para os obedientes quanto os desobedientes. Ele abençoa todos. Agora, é fato também que, quando uma pessoa tem uma fé sustentada na palavra de Deus, ela sabe, ela tem certeza de que todas as coisas que acontecerem com ela, no que diz respeito aos problemas, tribulações e aflições, ela sabe que tudo é para contribuir para o seu próprio benefício. Ela sabe, ela tem consciência disso. Por isso que o apóstolo Paulo diz lá, Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, o cristão fervoroso, fiel, leal, que está firme na fé, ele aguenta firme porque ele sabe que essas tempestades vão passar. E isso, não tenho dúvida, não tenho dúvida. Eles têm essa convicção. O próprio Espírito Santo confirma dentro deles, dizem, olha, eu estou contigo, fique firme porque isso vai passar. É assim que eu me vejo diante dessa situação toda que nós temos vindo, infelizmente. Visto com muita tristeza. Muitas pessoas sem trabalho, sem emprego, sem condições de trabalhar, sem condições de ganhar o pão nosso cada dia. Muita gente à beira da fome, da miséria. A miséria nem se fala, não está na beira, não está mergulhada na miséria. Então, nós temos visto isso com muito pesar, mas o que a gente vai fazer? O que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer, o pouquinho que nós recebemos, nós dividimos com as pessoas que têm chegado até nós. Então, nós temos um trabalho social que eu não quero falar, eu não quero tocar trombeta, mas eu duvido que haja alguém ou alguma ONG, eu duvido que haja alguma ONG, eu duvido em todo o mundo que faça um trabalho social semelhante ao trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus. Eu duvido, eu duvido, eu faço esse desafio, eu lanço esse desafio. Mas eu não quero ficar falando o que fazemos, porque isso não é agradável. O próprio Senhor Jesus disse que o que fizeres com a mão esquerda não olhe com a mão direita e vice-versa. Mas o fato é que, quando nós enfrentamos esses problemas, nós sabemos que esses problemas, que essas situações têm que acontecer, têm que acontecer, quer a gente goste ou não, elas têm que acontecer. Por quê? Porque essas situações fazem despertar os aflitos, despertar as pessoas que são sinceras, despertar para uma fé mais inteligente, uma fé sábia, uma fé pautada na palavra de Deus, para que a pessoa não venha fundamentar a sua vida nas conquistas. Porque aqueles que vivem falando, ah, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, Jesus veio trazer vida e vida com abundância. Isso está certo, é isso mesmo, está prometido isso. Mas todos os que têm vida com abundância, todos, todos, sem exceção, tiveram ou têm ou terão problemas amanhã, porque são as situações, circunstâncias da vida que nós vivemos nesse mundo infame, nesse mundo de pecado, nesse mundo em que o certo é o errado e que o justo é injusto e que o injusto é que é certo. O bandido é solto e o trabalhador é preso. O trabalhador é preso. Quer dizer, são coisas que é só da justiça humana que a gente pode ver. Mas quem é de Deus, quem é de Deus, não é que se conforme com essa situação, eu não sou conformado, mas nós sabemos que Deus permite essas situações para que nós venhamos nos voltar para ele. Todas as vezes que Israel tinha um rei mau, perverso, então Deus levantava o inimigo para invadir Israel. Então Israel tinha que enfrentar os inimigos, morrer, gente, perecer, vinha fome, etc. Porque o povo dele se revoltava contra ele. Partia para a idolatria, partia para a prostituição, partia para tudo que não presta, tudo que nós vemos hoje. Eles faziam, então Deus tirava a mão, deixava o mal vir sobre eles. Aí o que acontecia? Eles se humilhavam, se curvavam diante de Deus, pediam misericórdia, então Deus vinha e salvava e livrava o povo dos seus inimigos. Era assim que acontecia. Então, sempre a história da humanidade é assim. Você pode verificar, a história da humanidade sempre teve guerras, pandemias, desastres, sempre teve o mal, mas também teve o bem. Então o mal, Deus aproveita, Deus aproveita o mal para despertar a fé das pessoas nas suas promessas. E quantas pessoas, você vê, quantas pessoas, eu cheguei na fé porque eu estava angustiado, eu estava com problemas. Se eu estivesse bem, eu não estaria na fé. Eu nunca conheceria Jesus se um dia eu não estivesse no fundo do poço. Eu fui preciso chegar lá no fundo para poder conhecer o meu Senhor. Ora, minha amiga, você que me ouve, me assiste nesse momento, sabe muito bem o que eu estou falando. Você que tem uma fé fervorosa, uma fé alicerçada, fundamentada, você tem essa fé, mas antes você teve que chegar no fundo do poço, não foi? Pois bem, Deus aproveita as circunstâncias, as dificuldades, os problemas, para então esperar que as pessoas venham se humilhar diante dele e ele então possa salvá-los. Porque é verdade, amiga e amigo. As pessoas, eu sei que isso para o mundo é balela, é ilusão, porque as pessoas, elas estão tão ferrenhas na fé, no dinheiro, na posição, no sucesso pessoal, elas estão tão focadas nesse mundo, no Senhor desse mundo, que é Mamon, elas estão tão absorvidas em querer dinheiro, dinheiro e dinheiro e mais dinheiro. Por quê? Porque elas querem dizer para si mesmo, olha, agora eu estou bem, eu não vou precisar de ninguém, eu vou estar pronto para viver o resto da minha vida na, como é que se diz, na fartura. Isso aconteceu, Jesus fala numa parábola a respeito do homem que teve os seus bens multiplicados e ele sentou-se e disse, agora eu vou construir os meus celeiros maiores, vou recolher todos os meus frutos nos celeiros, vou dizer para a minha alma, agora você deita, regala, porque tens bens para muito tempo. Então Deus chega e fala para ele, louco, louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que você tem, o que você vai fazer com essa riqueza toda? O que você vai fazer com essa riqueza toda? Não vai fazer nada, porque caixão não tem cofre, não é? Então, Deus usa, permite que o mal venha para deixar que as pessoas de juízo, as pessoas inteligentes, sábias, venham se voltar para ele com humildade. E isso é o que nós entendemos de toda essa pandemia que nós estamos vendo. E Deus está permitindo, pessoas estão perdendo parentes, perdendo entes queridos, muitos estão chorando, gemendo, mas Deus quer ver esse choro no seu altar. Ó, meu Deus, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. É assim que Deus quer que nós tomemos, façamos que nós venhamos a agir, para que, então, ele venha ao nosso encontro e mostre o seu poder e venha nos salvar. Porque sempre, sempre, sempre foi assim. A história da humanidade, a história da humanidade é uma história de sucesso e de desgraças, de miséria, de fome e etc. Mas aqueles que têm a fé fundamentada, alicerçada na palavra de Deus, não a fé numa igreja. Eu não estou pregando aqui igreja, eu não estou pregando aqui uma religião, eu nunca preguei religião, eu nunca preguei igreja, eu prego fé, eu ensino a fé viva, porque a fé é o Espírito de Deus quem dá. E quando a pessoa recebe a fé, quem tem essa, a glória, a glória, a riqueza de ter sido revelada a fé que salva, a fé que justifica o pecador, a fé que salva o aflito, que liberta os encarcerados, quando a pessoa tem essa fé, então, ela enfrenta as pandemias, ela enfrenta as injustiças, ela enfrenta os generos desse mundo, ela enfrenta os imperadores, ela enfrenta o diabo, ela enfrenta o mundo, ela enfrenta a sua própria carne, mas ela vence, ela vence, porque ela nasceu de Deus, ela nasceu da fé, ela nasceu do Espírito da fé, e quando isso acontece, ah, não tem problema que não venha servir como uma instrução, uma experiência para que ela cresça e venha ser mais usada por Deus, é isso aí, é isso que eu entendo, o apóstolo João diz que aquele que é nascido da fé vence o mundo, todo que é nascido de Deus vence o mundo, por isso, você que está me assistindo tem que entender, se você não nascer de Deus, se você não nascer da água e do Espírito Santo, você vai padecer e ninguém vai poder fazer nada por você, nem Deus, agora, se você nascer da água e do Espírito Santo, então, você pode ter certeza que a mão de Deus está sobre você e aí, tudo que vier sobre você coopera para o seu bem, tudo coopera para o seu bem, tudo coopera, tudo, porque Deus guarda, ele tem a mão poderosa sobre aqueles que o amam, aqueles que vivem a fé que professam na sua palavra, Deus abençoe em nome do Senhor Jesus e até amanhã, graças a Deus.